Ai, 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 diga meu amor Ai, 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 diga meu amor Quando é que você volta pra curar a minha dor? Quando é que você volta pra curar a minha dor? Se você disser que volta, meu coração tem prazer Se você não voltar mais, vai ser triste o meu viver Vai ser grande o meu sofrer Se você não voltar mais, se você não voltar mais Vai ser grande o meu sofrer Ai, 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 diga meu amor Ai, 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 diga meu amor Quando é que você volta pra curar a minha dor? Quando é que você volta pra curar a minha dor? Quando alguém parte chorando, meu coração é um sofredor Mas quando parte cantando, é um sinal que não sente dor Esquece do seu amor Dentro de pouquinhos dias Dentro de pouquinhos dias Esquece do seu amor Esquece do seu amor Ai, 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 diga meu amor Ai, 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 diga meu amor Quando é que você volta pra curar a minha dor? Quando é que você volta pra curar a minha dor? O meu amor foi se embora Chorando quando partiu Não sei se ele me ama Ou se ele se fingiu No prazo que ele pediu Vou ficar firme esperando Vou ficar firme esperando No prazo que ele pediu E aí Legenda Adriana Zanotto